Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura E essa dica, como todas as dicas que eu dou aqui, nesse humilde canal É para aqueles que gostam de sermões expositivos Estudos bíblicos expositivos Em Jonas e Miqueias, de Richard Phillips Richard Phillips, ele é um presbiteriano, pastor presbiteriano Da aula de teologia, e é um exímio expositor bíblico Ele só prega expositivamente E ele comentou os livros de Jonas e Miqueias expositivamente Capítulo por capítulo, versículo por versículo, parte por parte, perícope por perícope O livro de Jonas é, ou tem um tema, Aprendendo a Graça de Deus E o livro de Miqueias, Após a Escuridão, a Luz São, assim, comentários fantásticos, né É um comentário bíblico, praticamente É um comentário bíblico Para você que gosta de sermões expositivos Esse livro é um prato cheio Eu vou mostrar para vocês só aqui o livro de Jonas Por quê? Porque o livro de Miqueias segue a mesma estrutura de Jonas É a mesma coisa Só muda o livro, o nome O livro de Miqueias Miqueias é um dos profetas menores Ele profetizou tanto para o reino do norte Como para o reino do sul E denunciou a corrupção da sua época Denunciou as autoridades civis da sua época Denunciou o poder executivo Denunciou o poder legislativo, judiciário A religião da sua época Que estava corrompida Os três poderes estavam carcomidos Pela corrupção E Miqueias denuncia, né Denuncia com veemência Com veemência E o livro de Jonas Ele mostra a graça de Deus Mostra a compaixão de Deus A misericórdia de Deus Pelos pagãos Pelos pagãos Pela Síria, né Nínive era a capital da Síria E Jonas, como era nacionalista Não aceitava Ele foi contra a sua vontade Deus teve que mandar Um grande peixe Engolir ele E vomitar ele Lá Em Nínive Para ele pregar E ele pregou contra a sua vontade E o livro de Jonas Mostra claramente A intenção de Deus Ou a intenção salvífica de Deus De salvar os povos As nações Já era um prenúncio Já era um prenúncio E o anúncio de Deus Deus já estava mostrando ali No Antigo Testamento Que a sua intenção Era salvar a todos Que Deus não é exclusivo Deus não é oficial Deus não tem patente Deus não fica engessado Se incoscrito A uma única nação Israel Não tem a patente de Deus Deus não pertence Só a Israel É isso que o livro de Jonas Mostra Claramente A graça de Deus A misericórdia de Deus A bondade de Deus O amor de Deus A compaixão de Deus Pelos perdidos Então está aqui o sumário O livro de Jonas Aprendendo a graça de Deus Tá Deixa eu até aproximar aqui Para vocês verem melhor Aprendendo a graça de Deus Aí está Todos os reciclos E os capítulos Divididos Por perícope Que o sermão expositivo É pregado assim Por perícope Que são as subdivisões Do capítulo E aqui está O livro De Miquéias Após a escuridão A luz Está aí o livro de Miquéias Também comentado Ok Aí vem o prefácio Jonas Aqui ele vai dar um panorama Sobre o profeta Jonas E sobre o livro de Jonas Aprendendo a graça de Deus Ele vem trazendo aqui O mensageiro da graça Vai falar sobre Jonas Aqui A biografia do profeta O livro de Jonas Trata sobre a salvação Principalmente dos perdidos Tá Trata sobre isso Aí ele vem aqui A profecia de Jonas Ou as palavras Ou as palavras De Jonas Ele vem trazendo A preocupação Redentora com o mundo Uma avaliação espiritual Graça para as nações É um livro que mostra De uma maneira Escancarada A graça E a misericórdia De Deus Graça para as nações Que Deus É um Deus de graça Que ele fala sobre Nínive E aqui Ele vai tratar Deixa eu pegar aqui Sobre Lições Da graça Dá até um tempo Para você pregar aí Na sua igreja Lições Da graça Você pode resumir O livro de Jonas Com essa expressão Lições Da graça E aqui Ele começa de fato A exposição Jonas Capítulo 1 De 1 a 3 Aí ele comenta Expositivamente Aí vem O chamado soberano Deus chamou Jonas Jonas E Jonas Não teve Libre arbítrio Para dizer não Não teve como Ele teve que ir A missão Era com ele Não era com outro profeta Então aqui O chamado soberano Ele comenta A fuga de Jonas 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 foge Tentou fugir Que não dá para fugir De um Deus Que é Onipresente Está Em todos os lugares Razões para a fuga De Jonas Está aqui Aí ele vai comentando Queridos Assim Como ele comenta O livro De Jonas Essa mesma estrutura Você verá Também No livro De Miqueias O profeta Miqueias A mesma estrutura Tá A mesma estrutura É a mesma coisa Então ele comenta Todo o livro De Jonas Os versículos Expositivamente Então para você Que quer pregar Expositivamente O livro De Jonas Esse material Vai lhe auxiliar E muito E muito Tá O grande peixe De Jonas Que é uma controvérsia Se era uma Uns falam que era Baleia Outros falam Que era um grande peixe Não sabemos Não sabemos Não posso afirmar Que era uma baleia De fato O texto não fala isso O texto só fala Que era um grande peixe Mas isso pouco interessa Se era baleia Se não era baleia O importante É a veracidade Dos fatos Tá E assim Ele Continua Milagre ou mito Em relação Dessa passagem Que fala Que Jonas Foi engolido Por esse grande peixe Então ele traz Aqui Algumas observações Interessantes A morte Nas profundezas Aqui Está lendo Aqui em cima Tópico A morte Nas profundezas E assim Queridos Sucessivamente Estou mostrando Aqui o livro De Jonas Porque O livro Do O livro de Miqueias Segue a mesma estrutura Tá Segue a mesma estrutura Não muda nada Então É a mesma estrutura Dos comentários Mas muda Claro A forma de falar O profeta É diferente Enfim Então é um livraço E se você gostou De mais uma dica De leitura Deixe aí Os seus comentários Deixe o seu joinha O seu like Se inscreva no canal Se você ainda Não é inscrito E acione o sino Para receber Todas As notificações Divulgue o canal Eu pretendo chegar A mil inscritos Ainda esse ano Tá Faça as suas ponderações As suas críticas Aqui é um canal democrático E fale também Dos assuntos Que você quer que eu fale Eu estou pensando Fazer uma série Mas Eu não sei Qual assunto falar Então Deixe aí nos seus comentários Tá bom Porque Quem manda No canal São vocês São os inscritos É vocês que mandam Tá certo Muito obrigado Mais uma vez Pela sua Disponibilidade Pelo seu carinho Pela sua atenção Deus vos abençoe Até Os próximos vídeos